Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu Jesus a morte venceu Jesus a morte venceu mas vou chegar lá, dia 29 eu chego em casa, e você que está aí pega o seu telefone, manda o seu whatsapp, nós queremos rezar por você nessa noite a fé move as montanhas e hoje se você tem fé eu te desafio, coloque aqui no nosso chat, coloque o seu pedido de oração, porque o céu vai se mover e o teu milagre vai acontecer meu Deus do céu, eu creio nisso poderosamente, quero agradecer muito a Ironi por ter ficado conosco aqui, esteve conosco no final de semana, foi uma bênção Ironi bênçãos, há muito tempo que encontro maravilhoso Há muito tempo eu não via tantos sinais, tantos milagres, aliás a presença do Roberto Tanuz, a presença do padre Fábio Galdino, foi sobrenatural, presença do padre Gilberto aqui Edilberto aqui, Edilberto aqui da Canção Nova, Danilo que veio também da Canção Nova de Cachoeira, o Emanuel, todo o Ministério de Música, toda a comunidade eu quero dizer para o Brasil, olhe para Caju, aqui é o coração da Canção Nova e esse coração está vivo, mais do que nunca, porque aqui está acontecendo uma evangelização com sinais, com prodígios e milagres como nos ensinava o nosso pai fundador, se consome pela alma que Deus confia a cada um de nós e a Canção Nova tem esse grande projeto de o dia todo e todos os dias dizer Senhor, dai-nos almas para que sejam evangelizadas bendito seja Deus, eu mais uma vez assim faço das minhas as palavras do ironia, mas eu preciso dizer, agradecer a Deus porque foi um final de semana maravilhoso, onde mais de duas mil pessoas estiveram aqui no domingo, mil e oitocentos no sábado foi uma grande graça, a Canção Nova estava aqui, nós fizemos o máximo para acolher o melhor possível você muita gente de Alagoas, várias cidades, várias caravanas, e se Deus quiser estaremos em outros grandes eventos aqui na Canção Nova o próximo evento, eu quero dizer, será no domingo agora, na festa de São Miguel Arcanjo no domingo nós estaremos um dia muito especial, já que temos como patrono São Miguel Arcanjo depois no dia 11, um lindo show, um tributo ao Mons. Jonas Abib, com a presença do Padre Edilberto, a minha e do Flavinho vai estar com a gente cantando e nos dias 1, 2 e 3 de novembro, o acampamento de fé e milagres, com Moisés Rocha e Padre Edmilson então, mais informações pelo nosso Instagram, já se inscreve, porque infelizmente, ainda, por enquanto até ganhamos o terreno em nome de Jesus, nós só podemos acolher 1.800 pessoas, então se inscreva e esteja conosco nesses dias vamos rezar, meu irmão? vamos antes de nós cantarmos mais uma vez, queria ver quem está aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó muita gente conosco, que ironia boa noite, Emmanuel, eu sou do interior de bonito Pará, comunidade Nossa Senhora das Dores peço oração por todos nós que o Divino Pai Eterno nos cubra com a sua bênção boa noite, peço oração pela saúde do José Pedro dos Santos Deusa Cardoso, Andressa Cardoso a Maria Heredina de São Gonçalo do Piauí, também ligadinha conosco Deus abençoe você, minha irmã temos aqui, boa noite, Emmanuel sou de Ibitinga, São Paulo peço oração pela minha família, me chamo Lúcia Oliveira tem gente rezando aqui do Código 22, Rio de Janeiro peço pela libertação do meu sobrinho, João Vito e pelo encontro pessoal do meu filho, Tiago mais gente aqui de São Bento, de Abade Minas Gerais, a Isaleia conosco temos aqui, peço oração por todas as famílias estamos passando por um luto, falecimento da mãe Deus abençoe você, lá de São Paulo nossa irmã boa noite, sou Maria Aparecida Marcial de São José do Vale do Rio Preto do Rio de Janeiro, isso, já estive lá São José do Vale do Rio Preto uma cidade muito bonita estive lá fazendo um show o ano passado mando um abraço para a Sandra também de Jaboatão, dos Guararapes, Recifes muita gente conosco graças a Deus, vai mandando o seu a sua mensagem para nós vai mandando o seu WhatsApp 79-21-04-4444 com o seu pedido de oração para que nós possamos rezar tem a frase da Beatriz na guerra aí? se tiver a frase, a gente já coloca aqui porque eu sei que ela é madrinha também do ironista o Daro daqui a alguns dias vai ser canonizado dia 20 pois é, e você vai estar lá vou, vou estar lá em rua vamos ver, vai aparecer aqui? vai aparecer aqui, eu quero que você lê sempre a gente traz uma frase dela no nosso programa retornemos ao Espírito Santo para que ele retorne a nós o que pode faltar a alma que pode dizer ao Espírito Santo vem aliás, esse era o grande grito de Helena Guerra ela dizia Viene Lumen Cordion Viene Santo Espírito vem luz dos corações vem Espírito Santo vem fazer nova vem fazer com que toda a graça de Deus se derrame essa grande guerreira apóstola do Espírito Santo que tinha uma outra frase tão célebre sem o Espírito Santo não podemos fazer nada de bom e nessa noite nesse programa Reinflama nesse nosso grupo de oração aqui de Aracaju nós queremos dizer vem Espírito Santo vem vem agir em nós vem infundir em nós os seus carismos vem Espírito Santo sobre aquelas pessoas que precisam hoje de um milagre que precisam de uma cura que precisam dessa experiência que vivemos aqui nesses dois dias de encontro clamando por milagres vem Espírito Santo vem aviva os nossos corações incendeia a nossa alma ore e canta e você em casa vai ficando de pé também fique conosco durante essa uma hora em oração levanta o seu braço a sua voz clamando ao Espírito Santo que venha reinflamar em você os dons as graças mas acima de tudo a tua fé nesta noite porque nós cremos que a fé move montanhas a fé atrai a glória de Deus a fé nos leva ao sobrenatural por isso tenha fé nesta hora vem Espírito Santo e dai-nos o dom da fé sim o dom carismático da fé mas também revela nesta noite curas milagres libertações prodígios nós levantamos a nossa voz para clamar vem Espírito Santo de Deus solta a sua voz solta a sua voz me aceita com os meus medos canta mais uma vez isso me aceitas com meus medos falhas e temores enche o meu viver a minha vida entrego para seguir teus passos se renda a ti me rendo oh 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 Cristo movemos montanhas Cristo move as montanhas e tem poder para salvar tem poder para salvar para sempre autor da salvação Jesus a morte venceu sobre a morte venceu Cristo Cristo move as montanhas move as montanhas oh 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 obrigado Jesus obrigado porque tu estás vencendo tudo que era a morte obrigado Jesus como diz a palavra mesmo diz o salmista que eu passe pelo vale da sombra da morte eu não temerei nada poderá nada poderá me avalar porque o Senhor está com mim e é o Senhor vencedor de todas as batalhas eu quero te louvar Jesus porque tu já estás tocando sobre um homem de aproximadamente 36 anos de idade que foi diagnosticado com tumor cerebral e da noite para o dia o mundo parece que desabou em cima de você ao ponto que você não tinha mais força de lutar pela vida e Deus está curando esse tumor cerebral Deus está te livrando da morte porque esse tumor era a tua morte e o Senhor está prolongando os anos da tua vida e você viverá para testemunhar esse milagre obrigado Jesus eu vejo uma mulher você é aqui do nordeste de Alagoas e você está sofrendo filha com um mal que você não consegue segurar nada nas suas mãos não é mal de parço mas os seus músculos foram enfraquecendo e tudo que você pega na mão cai e você estava vivendo um caos uma tristeza porque a sua família seus filhos dependiam do seu trabalho e você já não tinha mais nem como trabalhar e o dinheiro que você estava recebendo desse processo enquanto você aguardava até mesmo a sua aposentadoria que você já tinha entrado com o processo não estava dando para sua família se alimentar e Deus está curando você você não vai precisar dessa aposentadoria agora você vai continuar trabalhando e eu quero dizer que o senhor já está derramando uma unção também além da cura uma unção de restituição na tua vida receba essa graça você e sua família vão testemunhar o senhor é grande e grandes coisas o senhor fez nessa noite de oração na nossa vida abre no teu coração querido vai se posicionando em oração a imagem que nem vem é de pessoas que estavam adormecidas mas que o senhor está realizando uma obra de posicionamento se erga agora se levante nesta hora da sua prostração dê o teu passo na fé e mesmo cansado mesmo fatigado mesmo sem forças físicas dê o passo na fé porque o senhor está te curando agora está te libertando e comece a orar no espírito nesse momento porque como nós cantamos Cristo tem poder para salvar para salvar o teu casamento e quando eu cantava o senhor me dava o discernimento de pessoas que estavam com o casamento já encerrado praticamente e o senhor está dizendo ao cantar essa canção você sentiu isso e eu estou trazendo essa palavra para que você tome posse e assuma essa libertação esse milagre o senhor pode salvar o teu casamento porque para Deus não existe caso perdido obrigado Jesus eu quero confirmar essa palavra o senhor está ordenando de novo as coisas da sua você que estava vivendo esse caos na vida conjugal Deus está te resgatando um jovem que também pegou uma doença você está com AIDS você tinha já o casamento marcado e por causa de uma vida sexual desregrada você foi contaminado pelo vírus do HIV e você não sabia como fazer mas você fez uma confissão nesses dias e você fez um propósito com Deus de não mais ter uma vida sexual desregrada de viver a castidade e eu quero dizer que Deus está mudando o teu diagnóstico Deus está te curando da AIDS e você vai se casar e você será muito feliz com a sua esposa mas esse demônio da sexualidade desordenada Deus te libertou hoje e te curou deste mal que você adquiriu por causa desse pecado filho louvo e agradeça o Senhor a palavra de Deus hoje diz chegaram para Jesus e falaram tua mãe e teus irmãos estão aí do lado de fora e Jesus aproveita esse momento para dizer a todos da comunidade que lhe ouvia que seguia para dizer quem é sua família quem é sua mãe quem são os seus irmãos e está dizendo para mim e para você nessa noite de oração minha mãe e meus irmãos minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai se até hoje se até hoje você vivia fora da graça porque se desligou da família de Deus já não vivia mais o projeto de Deus para tua vida mas contaminado por ideologias por seitas demoníacas contaminado por vícios pecados até mesmo por sonhos humanos por projetos meramente humanos Deus está te chamando e me chamando a ser família dele tome uma decisão hoje seja inteiramente do Senhor teu Deus e muitos milagres ele vai realizar e muitas graças ele vai derramar como derramou naquele dia aonde ele curou muitas pessoas que ali lhe ouviam porque tomaram a decisão de aceitar Deus como único Senhor e Salvador de suas vidas você que está agora você está aí com um monte de livro na frente você já está em depressão porque você não conseguia alcançar a nota de um concurso e esse concurso você já vem lutando há dois três processos já e você sempre fica na beira mas agora você tem daqui a poucos dias um concurso e você se comprometeu de se passar nesse concurso ser fiel com Deus eu quero dizer que Deus já te deu antes desse propósito a graça de você alcançar a meta e você vai passar em primeiro lugar desse concurso e você vai entrar nesse trabalho e o Senhor diz lá você vai testemunhar a minha graça lá você vai evangelizar lá você vai trazer almas para mim que estavam desgarradas ovelhas que estavam perdidas feridas então tome posse dessa graça o Senhor me mostra uma pessoa sendo curada tem dificuldades de ouvir no seu ouvido esquerdo você estava perdendo a sua audição no ouvido esquerdo mas o Senhor está tocando agora e você está ouvindo a voz com mais clareza o som com mais tranquilidade tampe o seu ouvido direito para você perceber a diferença nesta hora sutil mas concreta do toque de Deus nesta hora que diz para você éfata abre-te para ouvir fisicamente melhor eu quero confirmar essa cura da surpresa também uma outra pessoa você teve cachumba e perdeu completamente a audição de um dos seus ouvidos e o Senhor está te curando você era surdo surda de um dos seus ouvidos Deus está te curando Deus está tocando poderosamente sobre você e você está sendo curado Deus toca também pessoas que tinham problemas no labirinto pessoas que sentiam tontura eu vejo uma mulher com hematoma no olho do lado direito no rosto você por causa desse problema no teu labirinto você sofreu uma queda e você teve um livramento até mesmo de morte porque a machucadura foi tão grande que você está toda roxa no olho mas você está agora sendo curada desse problema e Deus está refazendo toda essa parte do seu rosto que ficou ferida esse coágulo essa essa roxidão que está no seu rosto vai desaparecer e nunca mais você vai ter esse problema de labirinto o Senhor também está tocando sobre uma mulher você está grávida do terceiro para o quarto mês você foi hoje a um médico e o médico disse para você que a criança não tem mais vida ele não sentiu nenhum instinto de vida da criança e ele te pediu para voltar na sexta-feira para tirar os resíduos dessa criança que já estava morta em você e eu quero dizer na sexta-feira quando você voltar ao médico essa criança vai estar viva essa criança está recebendo o sopro da vida a morte já não está mais sobre essa criança que você estava gestando e você vai saber que foi Deus que fez o milão a morte foi vencida a morte foi tragada pela misericórdia de Deus nessa noite que você se colocou nesse grupo de oração canta 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 ele é o vencedor onde está tua morte Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar tem poder pra salvar pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu sobre a morte venceu Cristo Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar tem poder pra salvar pra sempre autor da salvação Jesus Jesus a morte a morte venceu sobre a morte venceu e vencedor nós vamos pro intervalo bem rapidinho e voltamos já já ao vivo Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar tem poder pra salvar pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu sobre a morte venceu todos necessitam de um amor perfeito perdão e compaixão todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva Jesus quer dizer Deus salva Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar tem poder pra salvar pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu sobre a morte venceu que 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 não o início vou cantar de novo a primeira parte todos necessitam de um amor perfeito perdão e compaixão Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus venceu a morte, e vence toda a morte. E todos nós necessitamos mesmo de um Deus que salva. Meu nome é Emmanuel, vocês sabem disso, né? E Emmanuel quer dizer Deus conosco. Rafael quer dizer cura de Deus, Deus cura. Miguel é quem como Deus. Gabriel quer dizer força de Deus. E Jesus quer dizer Deus salva. Deus salva, salva-me Senhor, salva-me. É esse Deus que nos salva, Ironi. É verdade. Deus salva. Só Ele pode nos salvar, né? Não há salvação fora de Deus. Enquanto nós estamos rezando, Deus me trouxe essa palavra. E eu queria que você fizesse um reino a dela, nesse mês que se encerra. E você pode entrar outubro adentro. Porque se você olhar pra vida dos santos, só nessa semana. Santo Padre Pio, São Cosme Damião, São Lourenço, São Venceslau. Já iniciamos o mês de outubro com Santa Teresinha, Nossa Senhora, com tantos títulos, inclusive Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Nossa Senhora do Rosário, São Francisco Salles e tantos santos que vamos meditar durante outubro. Eles entenderam, só Deus salva. Olha, o que diz o profeta Isaías. Eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, que ele levou pela mão para derrubar as nações diante dele. Para devastar o cinto dos reis e para abrir-lhes as portas, a fim de que nenhuma fique fechada. Irei eu mesmo diante de ti, aplanando as montanhas, arrebatando os batentes de bronze, arrancando os ferrulhos de ferro e te darei os tesouros enterrados. E as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu, o Senhor, que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Só ele pode salvar, e ele não só nos chama pelo nome, como ele traz o nome gravado na palma da sua mão. Deus te conhece, Deus te ama, e Deus quer fazer nessa noite, com que você entenda que só ele pode salvar. Quer fazer a mim e a você, essa revelação, como vai dizer o versículo, final do versículo 14, início do versículo 15. Deus só se encontra em tua morada, não tem rival algum, os outros deuses não existem. Verdadeiramente um Deus se esconde em tua casa, o Deus de Israel, um Deus que salva, e ele está com você, ele está presente em você, ele está com a sua família, ele está presente na sua casa. E só ele salva, então se você até hoje, seguia deuses falsos, se dava a religiões falsas, a seitas demoníacas, a ideologias satânicas. É hora de tomar uma decisão, porque o próprio Jesus vai falar no evangelho de Mateus, ninguém pode servir a dois senhores. Eu e você não podemos querer que Deus nos salve, e ficar amarrado ao pecado, ficar amarrado a tudo aquilo que é contrário ao projeto de salvação. Com Deus é tudo ou nada, ou nós jogamos o nosso nada no tudo de Deus, e experimentamos o tudo de Deus que nos salva, ou mesmo que a gente com o nosso nada, sem Deus, conquiste o mundo, tudo vai ruir, porque só Deus salva. Só Deus salva, e Deus está salvando você, Deus está tocando poderosamente sobre você, verdadeiramente há um Deus aí na sua casa. Você está pedindo para o seu filho Michael, que era dependente das drogas, Deus está libertando o seu filho. Deus salva, Deus salva, Mãe, dizia santo, que eu já o tenho como um santo, Padre Gabriel Amorfe. Não há exorcismo maior do que um amor de mãe. Deus salva, Mãe, o teu filho. Deus salva, Mãe, a tua filha. Assim como escutou a oração dessa mãe, e está libertando o Michael das drogas, Deus está indo ao encontro do teu filho, que estava perdido, que estava aterrado, aprisionado, escravizado, a coisas mundanas. E Ele está libertando o seu filho. Mãe, não pare de orar, porque verdadeiramente há um Deus que salva na tua casa. Você, Maria, Eteovina, que está orando conosco, e estava com um problema gravíssimo na sua coluna. Deixa eu dizer, o seu problema era esclerose múltipla. Você já estava sem poder andar, só andava com alguma coisa de apoio. Maria, Eteovina, Deus está curando você. Verdadeiramente, aí na tua casa, daqui da Canção Nova, até a tua casa, há um Deus que te salva. E há um Deus que te salva, não porque você ou eu sejamos merecedores. Esse Deus te salva, é para todos. Não há distinção de ninguém. Deus não salva só os bons. Deus não veio para as pessoas sadias. Mas Deus salva a todos que se dão, a busca da sua misericórdia. A todos. Eu falava isso no encontro de cura e libertação, esse final de semana. Quando você vai a um tribunal, é, judiciário. Você precisa provar a sua inocência, para não ser condenado. Quando você vai ao tribunal de Deus, que é o confissionário. Você precisa provar a sua culpa, para ser absolvido. Para ser livre. Basta só dizer, estou arrependido. Ou melhor, estar arrependido. Dizer os seus pecados. E você estará livre de todo aquele mal. Vamos orar. Vamos orar. Vamos clamar, porque essa é uma noite de milagre. Essa é uma noite de bênção. Aqui, quem é das pessoas que estão aqui no auditório. Que estava com um problema de dor abdominal. Era um problema intestinal. Quem é a pessoa? Está aqui, uma dessas pessoas que estão aí. Deus curou. Você está curada, filha. Tem uma outra pessoa que estava aqui. Que está aqui, melhor. Que estava sentindo um problema aqui. Nessa parte, eu não sei como é que se diz aqui. Lombar. É isso mesmo. Obrigado. Já me salvou aqui. Ó, duas pessoas. Vocês estão curadas. Porque Deus cura aqui. Deus cura em casa. Deus cura você que reza conosco pela canção nova. E Deus cura aquela pessoa. Por quem você está orando. Oria cantaralabaralaralaralaralarão. Você tem o seu braço forte, Senhor, sobre nós nesta hora. Tu és o Deus que nos salva. Por isso invocamos o teu nome, Jesus. Que quer dizer Deus, salva-nos. Salva-nos hoje dessa angústia. Senhor, o Senhor está tocando uma pessoa com problema de respiração. Você tem dificuldades de respirar. Tem sentido muito, muita falta de ar. E o Senhor está agora tirando essa angústia. Agora você não conseguia respirar direito. E agora você sente a libertação nesse exato momento. Porque Deus salva você desse engasgo. Dessa dificuldade de respiração. O Senhor toca também sobre você. Você que, nessa área do pulmão. Você que foi diagnosticado com manchas no seu pulmão. E você, praticamente nos últimos seis meses. Todo mês você tinha que tomar antibiótico. Você tinha tuberculose. E você tinha pneumonia. E Deus está te curando da pneumonia. Deus está te curando da tuberculose. A partir dessa noite. Você não mais vai precisar. Todo mês está tomando antibiótico. Receba a tua cura. Eu quero confirmar a palavra que o Senhor deu ao Ironique. Quando falou de uma mãe que orava pelo filho Mai. Porque o Senhor me faz recordar aquilo que Ele já havia falado no meu coração. No bloco anterior de mães. Que tinham o desejo. Enquanto nós orávamos. De estender as mãos sobre os seus filhos. E vocês não fizeram isso. Mas quando o Senhor falou. Essa libertação que aconteceu na vida do Mike. Através da oração da sua mãe. Você ganhou um novo ânimo. E mesmo assim você ainda não orou. Por isso eu preciso dizer agora. Porque Deus quer realizar uma obra de salvação e de cura. Em muitas crianças. Pela oração da mãe. Então estende a mão para o seu filho. Para a sua filha. E mesmo que ela já esteja dormindo. Estende as mãos. Na direção do quarto. Comece a orar pela cura. Curas de problemas na pele. Problemas de respiração. Alergias. Dores de cabeça. Dores nas pernas. Problemas no joelho. Nas articulações. Feridas. Serão curadas agora. Por essa oração poderosa. Da mãe que ora. Eu quero confirmar nessa cura. Mãe que ora. A mãe que ora. E a mãe que verá o milagre. Ore mãe. Não desista. Porque o Senhor também. Está entrando para curar crianças pequenas. Crianças com doenças graves. Crianças com doenças alérgicas. Crianças com doenças degenerativas. Crianças imperativas. Com déficit de memória. Deus está tocando. Deus está curando mãe. Ele está enxugando as suas lágrimas. Inclusive uma mãe também. O Senhor já falou de uma grávida. Agora está falando de uma outra grávida. Que vocês. No diagnóstico dos exames. A criança. É uma menina. Ela tinha um problema. É. Um nível elevado. De síndrome de Down. E essa criança. Vai nascer. Sem a síndrome de Down. Vocês vão testemunhar. Na canção nova. Esse milagre. E é uma menina. Oriacan. Tara. 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 O Senhor me dá uma palavra amável em nome dessa menina que está na UTI. O Senhor está agora alcançando-a nesse momento. Vai desenvolver os pulmões. Os órgãos. E logo ela estará em seus braços, mãe. Creia no poder daquele que venceu a morte. O Senhor está libertando pessoas do suicídio. Crianças, crianças, jovens, pessoas adultas, Deus te liberta do suicídio. Inclusive pessoas, o Manuel trouxe essa palavra, eu achei tão lindo uma mãe que me procurou quando estava saindo, para dizer que era ela que já tinha uma carta escrita, mas que ela não foi à frente aquele dia porque ela tinha deixado a carta em casa, mas ela ia tirar a sua vida, porque ela não suportava mais ver os seus filhos perdidos no vício. E ela foi liberta desse espírito de morte e disse, essa carta eu vou queimar, mas eu vou viver e vou lutar pela salvação dos meus filhos. Pessoas que já tinham, que estão rezando conosco, que já tinham programado como tirar a sua vida. Por suicídio, por automutilação, por envenenamento. Deus está, como libertou essa mulher nesse final de semana, aqui no acampamento, na Canção Nova de Aracaju. Deus está libertando você. Você pode tomar posse, pode tomar posse. em nome de Jesus, que o sangue de Jesus lave a sua mente, que o sangue de Jesus lave aquelas áreas da sua vida, do seu corpo, da sua alma, aonde o demônio já tinha dominado você territorialmente, ao ponto de levar a um estado de morte. Que o sangue de Cristo destrua esse domínio, te liberte e te devida a mal. Eu preciso dizer para você que nos acompanha agora, que nos assiste, querido, talvez você esteja nos acompanhando e vendo Deus falando, nós orando e Deus se revelando e você tendo que tenha se perguntado, e eu o que faço? Você precisa dizer assim, vem em mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vai pedindo a sua cura. Vai aproveitando esse mover do Espírito. Vai aproveitando essa palavra proclamada. essa unção de libertação nessa noite, que chega a tantos lugares, pela TV Canção Nova, no Brasil, mas também pessoas que estão sendo alcançadas agora nos Estados Unidos. O Senhor me fala de pessoas além do Brasil. Vai agora pedindo o seu milagre. Eu vejo pessoas se ajoelhando nesse momento e orando com intensidade, pedindo pelo seu marido, pela sua vida, pela sua saúde. Você também levando o seu braço. Se estás depressivo, doente, diga, Senhor, me cura nesta hora. Me cura nesse momento, Senhor. Tu tens poder. Vai tendo uma voz ativa nesta hora. Deixe Deus fazer. Mas vai orando. Vai pedindo. Vai suplicando. Vai pedindo. Vai suplicando. Pessoas que estavam apresentando processos. Processos judiciais. Processos de financiamento para compra na casa. Processos que estavam travados por coisas tão banais. Deus está desbloqueando. Deus está resolvendo esse processo. Tudo isso que você precisava para, de novo, voltar a ter paz na tua vida e na tua família. Deus está desbloqueando agora. E em poucos dias, aquilo que há anos não se movia. Que há anos não se movimentava. Deus está movendo e você vai ter a resposta. O resultado. A vitória. Deus está tocando agora sobre uma mãe. O seu filho está preso. E você foi visitar há poucos dias. O seu filho, ele estava sendo ameaçado de morte dentro do presídio. E o seu filho estava preso. Inocente. E você, mãe, suplicava. Você já não tinha mais vontade de comer. Já não conseguia dormir. Mãe, esse mês de setembro ainda o teu filho vai voltar para casa. Deus está fazendo a justiça acontecer. Ele não perderá a vida dentro daquele presídio. E mais, ele será libertado. Porque verão que fizeram uma injustiça contra ele. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva os casamentos. Salva as pessoas nas UTIs. Salva, Senhor. Aqueles que estão com depressão. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Tu és o Emmanuel, Jesus. O Deus. Salva-nos, salva-nos. Só Tu podes salvar. Só Tu tens o poder de salvar. Não temos outro Deus. Não temos outro nome que nos possa salvar além de Ti, Jesus. Salva-nos. Cristo move as montanhas. Cante. Cristo move as montanhas. E tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas. E tem poder pra salvar, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós cremos no Teu poder, Jesus. Agradeça ao Senhor por essa noite de oração. Bendito seja o Senhor. Bendiga ao Senhor por a obra realizada em tantas pessoas. Adorado. Não só em Ti, mas em tantas pessoas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós Te glorificamos. Glória a Ti, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Deus do céu, já passou uma hora de oração, né? Como foi rápido aqui o nosso momento. Irão, eu só tenho que agradecer, meu irmão, a você. Você estava em glória. Foi bater em Maceió. União. União dos Palmares, é isso, né? É. E hoje já voltou pra cá, passando correndo ali pro Ribeiró, que está bahando. Cheguei só pra jogar uma água do corpo na Maria José lá. Estava lá, me esperando, ela e a Sandra. E vim pra cá pra poder viver esse momento. Que momento maravilhoso. Muito. Quantas pessoas alcançadas. Esse é o nosso programa Reinflama, que acontece toda terça-feira, às 21 horas. É esse momento de oração poderoso, de batismo no Espírito Santo. Que eu convido você a, cada vez mais, ser fiel conosco. Toda terça-feira, na TV Canção Nova. Eu queria fazer um pedido pra você que está em casa. Talvez tenha algum empresário. Só me digam, aqui mesmo, tem algum empresário, tem alguém que tenha condição, você sabe, alguém que pode nos ajudar. Dá dó de ver o povo sedento aqui de Aracaju, e um terreno do lado, e a gente não poder usar aquele terreno. Talvez hoje você foi tocado pela graça de Deus aí de casa. Se você ajudar Aracaju, você está ajudando Cachoeira. Se você ajudar Cachoeira, você está ajudando Vitória da Conquista. Está ajudando a casa, a Canção Nova, a formação dos padres, tudo. Mas aqui, eu queria te pedir algum detalhe especial. Você vai abrir um terreno para evangelizar um povo sedento. Dava dó de ver no sábado e no domingo, pessoas que queriam entrar para o encontro e não podiam, porque tínhamos uma limitação, no máximo aí, de duas mil pessoas. ver as pessoas um mês antes esgotar os ingressos do domingo, porque sabe que o espaço é limitado. E aqui tem muita gente. Vem gente de Alagoas, vem gente da Bahia, vem gente de todo o Sergipe para cá. Então, você não está só evangelizando na cidade de Aracaju, mas você está evangelizando uma região do país muito carente, que eu viajei, me tocou muito o coração. Eu tive que viajar de helicóptero para poder vencer todos os lugares onde a gente foi chamado. E eu via como tem plantação de cana nessa região. E onde tem plantação de cana tem muita pobreza. Porque esse povo chega às vezes a ficar cinco meses sem ter trabalho, sem ter comida. E precisa de ajuda. E como que nós vamos alimentar esse povo, que muitas vezes não tem nem o que comer dentro de casa? Com o evangelho. Porque essa evangelização vai tocar corações generosos, solidários, que vão se abrir para poder alimentar esse povo, que é de fé. É um povo de Deus. Então, ligue para a Canção Nova de Aracaju. Ligue para a gente. Para a gente? Aqui para Aracaju. Aqui para Aracaju. É. 7-9-21-0-4-4-4-4-4-4-4. O que ele está dizendo, a gente vai continuar partilhando mais, é a Canção Nova de Aracaju que precisa de você. Ficamos por aqui. Quero agradecer a banda, o pessoal que rezou conosco. Irônimo, mais uma vez. Segue. Amanhã está indo para Fortaleza. Fortaleza. Amanhã já estou pregando a noite lá, tá? Lá no Instituto Ressade. Um beijo para nossas irmãs. Amém. Deus abençoe. E a gente se encontra também na próxima semana aqui na Canção Nova. Se Deus abençoe você. Posso usar uma média? Pode. Cleia, te amo. Beijo. Muito bem, minha gente. Fiquem com Deus. A gente se encontra na próxima semana. Daremos mais avisos. Mas hoje, vamos ficando por aqui. Um beijo no coração. Na certeza, Cristo move as montanhas. Valeu, gente. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Jesus, a morte venceu.